Entre Serras de Sergipe Nossos céus e os catingas nos dão vida No inverno ou no verão amor febril Sou chocó, herói, vaqueiro, lutador, estufo, peito Porto da Folha é Sergipe mais Brasil Canta a natureza sua beleza Corre o São Francisco mais bonito Porto da Folha se assemelha Com um sorriso Porto da Folha se assemelha Com um sorriso Paz e progresso, amor e união Porto da Folha acorda do meu coração Fé no futuro em Mãe da Conceição Porto da Folha enaltece esta nação Tomas Bermudes pelo século XVII Trouxe progresso, paz e colonização E na fazenda com o Raul do Buraco Com o Conga de Labô Nasce esta terra livre e linda como a flor Sou chocó, herói, vaqueiro, lutador, estufo, peito Porto da Folha é Sergipe mais Brasil Holandeses, jesuítas, pindaíba Com Jerônimo Fernandes concluiu E o valoroso buraqueiro no dever e no direito A sua estrela para o mundo reluziu Canta a natureza sua beleza Corre o São Francisco mais bonito Porto da Folha se assemelha Com um sorriso Porto da Folha se assemelha Com um sorriso Paz e progresso, amor e união Porto da Folha acorda do meu coração Fé no futuro em mãe da Conceição Porto da Folha enaltece esta nação Porto da Folha